Então, já estamos ao vivo, eu quero cumprimentar os colegas deputados e deputadas, e já vamos dar início, então, à reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em cumprimento aos artigos 133 e 136 do Regimento Interno. Realizamos, então, a primeira reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura, que ocorre, então, neste dia 24 de março. E eu já coloco, de início, em discussão e votação, os requerimentos, conforme vossas excelências receberam em seus gabinetes. Requerimento de autoria do deputado Fernando Krelin para a realização de audiência pública para tratar e discutir as portarias do Poder Executivo Estadual, que dispõe sobre condicionantes e vedações para o retorno das atividades esportivas de cunho recreativo no estado de Santa Catarina. Coloco em discussão, em aprovação. Deputada Luciana. Oi, deputado Silvio. Sim. Só para esclarecimento, essa audiência pública, diante da pandemia que nós estamos, ela seria via web, online, alguma coisa assim? Sim. Porque me parece que, no momento, não se permite, pelo decreto do estado, fazer uma audiência pública presencial. Sim. Todas as audiências que nós vamos propor aqui, todas devem obedecer as regras da LESC, do regimento, da mesa diretora, que são audiências virtuais. Ok, deputado. Obrigado. Sim. Então, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em apreciação, aprovado o referido requerimento. Requerimento de minha autoria para a realização de audiência pública para tratar do projeto de lei 020.5 de 2020, que institui no estado de Santa Catarina a política estadual de incentivo à permanência de jovens e adultos no meio rural, por meio da qualificação da oferta educacional e adota outras providências, que poderá ser realizada em conjunto com a Comissão de Agricultura e Política Rural. Quero dizer aos colegas deputados que eu já conversei com o deputado José Milton, que preside a comissão, e também com o secretário de Agricultura, Altair Silva, que é o autor, inclusive, desta matéria. Ambos concordaram com a audiência pública concomitantemente. As duas comissões realizaram ao mesmo tempo. Então, eu coloco em discussão, em votação, considero aprovado a matéria, requerimento de autoria da deputada Luciane ainda para a realização de uma audiência pública para tratar da política pública menstruação sem tabu, de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos. Essa matéria, ela é de autoria da deputada Ada de Luca. Nós solicitamos que também a Comissão de Direitos Humanos, junto com a educação, já faça referida audiência, já que esta matéria, após a Comissão de Educação, ela é remitida à Comissão de Direitos Humanos. Então, já tratamos do mérito em conjunto. Eu coloco em discussão, em apreciação, quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste, aprovado o requerimento. Requerimento também de nossa autoria para a realização de audiência pública para tratar do projeto de lei 133.2, que dispõe sobre a contratação de profissionais da área da psicologia nas escolas públicas da rede estadual do ensino do estado de Santa Catarina, que poderá também ser realizada em conjunto com a Comissão da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa matéria, deputados e deputadas, é uma matéria que é de autoria da deputada Paulinha, já tem lei federal sobre isso, já tem grupo de trabalho discutindo com o governo do estado, então nós queremos abrir esse debate, porque tem uma emenda na CCJ para incluir os assistentes sociais. Então, nós queremos abrir o debate, eu coloco em discussão este requerimento. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em apreciação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, também aprovado esse requerimento. Requerimento de nossa autoria que requer a constituição de uma comissão mista formada por membros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, com o objetivo de propor ao Poder Executivo Estadual alterações e melhorias no plano de cargos e carreira do Magistério Público Estadual. Nós já temos outras comissões em andamento para tratar da segurança pública e de outras categorias, e o objetivo desta comissão é, no prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, acumular leituras, estudos, para propor ao Governo do Estado. Então, eu coloco em discussão o requerimento. Presidente, um momento. Nesse seu requerimento consta quantos membros de cada comissão estarão nessa comissão mista? Sim, deputada. São três membros da Comissão de Educação, dois membros da Comissão de Finanças e dois membros da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Eu e a senhora somos professoras de carreira. Existe uma inscrição para fazer parte dessa comissão mista? Uma votação? Como funciona? Não. Nós podemos escolher aqui a sugestão dos deputados que gostariam de se manifestar e a gente vai compondo a comissão. Isso será feito hoje? Sim, eu preciso, porque ele tem que tramitar em mais duas comissões. Certo, eu gostaria que a senhora, então, colocasse meu nome como uma sugestão para compor essa comissão juntamente com a senhora, que acredito que estará presente. Ok, então. Então, deputada Ana Campagnolo, eu recebi já um pedido quando foi encaminhado a pauta de alguns deputados. Deixa só eu conferir aqui. Deixa eu ver quem pediu. Acho que foi o deputado Fernando Kreling. Me coloca à disposição também, Fernando Kreling? Isso, Fernando Kreling. Eu estava olhando aqui se era você mesmo. Fernando, e temos também a sugestão do Vicente. Ele me pediu por conta da educação especial. Então, temos quatro deputados aqui. Depois, então, a gente faz uma discussão entre nós quatro. Nós precisamos indicar três. A não ser que a gente aumente, porque tem que ser número ímpar. Então, pode ser cinco, sete ou nove. A princípio, eu estava trabalhando com sete, mas a gente pode trabalhar com nove também e garantir que os quatro deputados aqui indicados estejam. Tudo bem? Presidente, o deputado Vicente talvez não está nas outras comissões que farão parte dessa comissão mista? Não, ele não é membro da comissão de finanças. Ele não faz parte. E na comissão de trabalho, eu tenho também pedidos aqui. Não tenho irmãos aqui, mas acho que outros deputados têm... Lá também tem mais deputados do que o permitido. Então, a gente vai ter que ver como é que compõe essa comissão. A senhora, por acaso, está inscrita pela de finanças ou pela de educação? Não, educação. Educação. Certo, ok. Então, se a senhora puder fazer os ajustes para nos incluir, eu agradeço. Obrigada. Tu pode ir também pela comissão de finanças, né, Ana? Uma sugestão aqui. Sim, claro. Vou conversar com ele. Porque o deputado Cobalquini quer se manifestar. A deputada Luciane é como autora do requerimento. Nossa Excelência já é membro nada. A autora já automaticamente integra a comissão. Não sei qual é o total de membros. É, na verdade, assim, nós podemos compor ainda. Vamos ter que fazer ajustes, porque é número ímpar. 5, 7 e 9, né? Isso, isso, isso. Eu acho que aí a gente vai colhendo aqui as sugestões de quem quer participar e depois a gente faz esses ajustes. Tá certo. Tudo bem? Ótimo, obrigada. Então, a Ana, fica o indicativo. Se der para contemplar na finanças, senão a gente amplia o número também. Tudo bem? Muito obrigada, presidente. Ok, então. Bom, vencidos os requerimentos, a pedido do deputado Cobalquini, que tem uma reunião, eu passo a palavra para a relatoria das suas matérias. Deputado. Cumprimento a deputada Luciane, nossa presidente, deputada Ana, deputado Silvio, demais deputados, Ismael. O primeiro projeto é o 079.2 2018, de autoria do deputado Rodrigo Minotto. Trata-se de proposição do deputado Rodrigo Minotto, que cria o programa Maria da Penha Vai à Escola, com o objetivo de promover ações educativas no ambiente escolar, voltadas à conscientização acerca do tema, especialmente entre alunos de ensino médio da Rede Pública Estadual de Ensino, com o propósito de divulgar no ambiente escolar a Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2008, que é a Lei Maria da Penha. No início, o deputado Mauro de Nadal, em 2018, foi o relator na Comissão de Justiça, com um parecer favorável. Após isso, a proposição foi arquivada em face do disposto no artigo 181 do Regimento Interno, sendo apresentado o requerimento de desarquivamento da matéria pelo autor desse projeto, de lei sendo atendida a sua pretensão conforme termos de desarquivamento. Designada relatora na Comissão, na Comissão de Justiça, novamente, requeriu o apensamento do PL 085-2019 e do PL 086 a este projeto 079, utilizando o princípio da economia processual. Adveio, a partir daí, o parecer das folhas 27 a 31 com a emenda substitutiva global aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. A relatora designada na Comissão de Finanças e Tributação, deputada Luciane Carminati, em seu voto, requereu o desapensamento do PL 086, de sua autoria que foi apensado a este. Por se tratar de tema distinto de outras duas proposições, a qual não deve ser confundida em razão do seu conteúdo material, das folhas 37 e 40, que foi aprovado pelos membros daquele órgão fracionário. Assim, sobreveio um novo parecer na Comissão de Finanças e Tributação, agora, sobre a lava do deputado Marcos Machado, com voto pela aprovação do prosseguimento da tramitação processual conjunta. Então, foi aprovado na Comissão de Justiça e de Finanças. Eu fui designado relator agora no final do ano passado. Entendo que toda e qualquer iniciativa que possa contribuir para com a redução dos casos de violência contra a mulher devem ser apoiados, a exemplo da presente proposta em análise, que, de acordo com a justificativa do autor, as folhas 4 e 5 pretende sensibilizar a comunidade escolar sobre questões relativas ao feminicídio, além de divulgar a lei Maria da Penha. Vou para o voto. O nome desta comissão, em consonância com o inciso 3º do artigo 144 do Regimento Interno, cabe analisar o mérito da matéria e o exame do interesse público. Assim, examinados os autos do presente projeto de lei, voto no âmbito desta comissão de educação, cultura e desporto pela aprovação da matéria nos termos da emenda substitutiva global às folhas 32 e 33, com base no artigo 144, inciso 3º, combinado com o artigo 146, inciso 1º e o artigo 149, parágrafo único e 209, inciso 3º, todos do Regimento Interno. Eu ainda quero aqui ressaltar que nós estamos ainda no mês de março e como esse projeto, ele é na sua autoria e tem tudo a ver com o mês de março, onde nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Penso que esteja a tempo ainda de ser deliberado em plenário. Assim, eu voto pela aprovação da matéria, senhora presidente. Projeto de lei 0079.2 de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que institui o programa Maria da Penha Vai à Escola, visando sensibilizar a comunidade escolar sobre a lei Maria da Penha, PL que está anexado, nesse PL está anexado o PL 085. Aparecer pela aprovação, eu coloco em discussão. Senhora presidente, eu sei que nós temos muita pressa por causa do mês da mulher, eu gostaria de apresentar uma emenda bem simples e poderia fazê-lo num período de dois dias, talvez no menos até, se conseguíssemos convocar uma nova reunião da Comissão de Educação, por exemplo, para segunda-feira. Aí gostaria de pedir vistos para conseguir fazer essa emenda. Se a senhora achar razoável, pode ser até na sexta-feira a nossa nova reunião da Comissão de Educação. Porque eu não quero atrasar o projeto nem parecer que estou só querendo atrasar o projeto. Então, se for preciso ter pressa, eu posso apresentar o mais rápido possível. Sim, eu coloco para análise do relator da matéria, deputado Cobalchini, se entender que é possível. Deixamos a comissão em aberto para a convocação de outra reunião. De minha parte, tudo bem, presidente. Tudo bem? Eu acho que vamos tentar construir o consenso aqui para também o projeto avançar. Tudo bem? Eu vou fazer... Excelente. Quando a senhora gostaria que eu devolvesse a sua ansiedade? Eu quero que, se possível, Ana, porque como o mês de março já termina na próxima quarta-feira e tem que ir ao plenário também, né, essa matéria, nós precisaríamos avaliar se é possível na sexta-feira a gente fazer a reunião. Ótimo, eu só tenho uma dúvida, se fizer uma emenda tem que voltar para a CCJ? A princípio, sim, né? Daí seria na próxima terça, né? Voltaria na terça e já na quarta conseguiríamos votar, correto? É, sim. Ótimo, então, por mim, tranquilo, poderia ser na sexta-feira, só gostaria de combinar um horário razoável, por exemplo, cinco horas porque eu estarei em viagem durante a tarde, né? Pode ser assim? É, nós temos só que verificar o cronograma da LESC, né? As comissões, né? Mas aí a assessoria faz essa análise e a gente fecha tentando adequar o horário que você consegue também participar. Sim, se for também poderia ser na segunda ou na terça antes da CCJ, né? Às oito da manhã como a senhora desejar. Então, vamos adequar aqui os horários. Tudo bem, colegas deputados? Deputada, certo? Ok. Então, fica voto vista para a deputada Ana Campagnolo para agendarmos a reunião nos próximos dias. Deputado Pobalchini, pode continuar sua relatoria? Aparecerá o projeto de lei número 93.0 de 2019, autoria deputada Ada de Luca institui o portal Transparência das Escolas Públicas pelo Estado e pelos municípios de Santa Catarina e estabelece outras providências. Esse projeto foi lido no expediente da sessão do dia 2 de julho de 2019 encaminhado à Comissão de Justiça restando aprovada por unanimidade em 10 de 12 de 2019. Também foi aprovada além da Comissão de Justiça na Comissão de Trabalho. O relator foi o deputado Volney Weber e igualmente na Comissão de Finanças. Uma vez superada a questão constitucional, resta a análise do mérito da proposta que se revela meritória ao resgadar a publicidade e transparência ao público através de divulgação de informações pertinentes às escolas públicas estaduais. Entre as informações previstas e que serão disponibilizadas conforme preconiza o artigo 2º da iniciativa parlamentar estão a localização, endereço completo, horário de expediente, formas de contato, dados da direção e conselho escolar, despesas da unidade escolar e equipamentos disponibilizados, programas, ações e projetos entre outros dados. O projeto atende, ao meu ver, o interesse público e tem relevância social à medida que trata de questão relativa à transparência do serviço público, publicidade e informação aos catarinenses. Assim, examinados os autos do presente projeto de lei e análise voto pela aprovação com emenda substitutiva global às folhas 17 e 18 devendo prosseguir seus trâmites regimentais. Projeto de lei, então, 0093, de autoria deputada Ada de Luca, que institui o portal da transparência das escolas públicas pelo Estado e pelos municípios de Santa Catarina e estabelece outras providências para ser deputado Cobalquine pela aprovação. eu coloco em discussão não havendo quem queira discutir em votação. Quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. Aprovado PL 93.0 2019. Projeto de lei 265.2 de 2019 da autoria da deputada Luciane Carminati que altera a lei 17449 de 2018 que já institui o sistema estadual de cultura e estabelece outras providências. Trata-se de proposição que pretende acrescentar o artigo 9A na lei 17449 de 12 de janeiro de 2018 pretendendo a eleição direta para a mesa diretora do Conselho Estadual de Cultura composta pelo presidente e vice-presidente para mandato de dois anos eleitos pelos seus pares por voto direto na primeira sessão de cada mandato do Conselho Estadual de Cultura mediante inscrição de chapas. A matéria teve diligenciamento para a Fundação Catarinense de Cultura por requerimento do então relator na CCJ deputado João Amin e aprovado o seu relatório na Comissão de Justiça. O parecer da Fundação Catarinense de Cultura foi contrário apenas e tão somente porque em função do regimento interno que estava sendo discutido na Fundação Catarinense de Cultura todavia a CCJ entendeu pela aprovação mesmo diante da contrariedade da matéria pelo órgão consultado do governo do estado a Comissão de Justiça aprovou o parecer de admissibilidade na forma da emenda substitutiva global as folhas 20 pela unanimidade de seus membros. No mesmo norte a Comissão de Trabalho Administração e Serviço Público acolheu o parecer as folhas 25 e 27 aprovando a matéria por unanimidade de seus membros. Presentes estão nesse projeto de lei oranhanás assuntos atinentes à política e sistema educacional em seus aspectos institucionais estruturais funcionais e legais ao pretender a eleição direta do presidente e vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura. Não cabe a esta Casa Legislativa a meu ver ficar no aguardo da proposta de alteração do regimento interno o que segue em trâmite perante o Conselho Estadual da Educação posto que a proposição ora em análise não invade a competência privativa do governador do Estado disposta no parágrafo segundo do artigo 50 da Constituição Estadual trazendo a autora a possibilidade da iniciativa da lei ordinária como membro da Assembleia Legislativa como lhe garante o capítulo do artigo 50 da Carta Estadual. Assim examinados os autos do presente projeto de lei voto no âmbito desta Comissão de Educação Cultura e Desporto pela aprovação da matéria na forma da emenda substitutiva de folhas 20 é como voto senhora presidente PL 265 2 de 2019 de nossa autoria que altera a lei 17.449 de 2018 que institui o sistema estadual de cultura vossa excelência poderia citar deputado o Valkini qual é a modificação que é feita a emenda substitutiva eu quero só enquanto o deputado Cobalchini verifica passar algumas informações aqui para contribuir com o debate primeiro que é uma solicitação dessa alteração do próprio Conselho Estadual que é composto por membros do governo e da sociedade civil e a ideia justamente do sistema é a democratização da gestão da cultura nós temos vários estados exemplo do Rio Grande do Sul que já tem inclusive uma participação maior da sociedade nós não estamos entrando nesse debate o entendimento que a gente tem é que é mais legítimo que os conselheiros escolham o presidente independente de quem seja o governador os conselheiros eleitos é que possam de fato escolher sobre a presidência e como o deputado Cobalchini também citou nós não temos no regimento interno óbice não há um óbice sobre isso e também em relação a esse entendimento o nosso a nossa leitura é que o regimento interno do conselho após aprovação da lei do sistema ele também precisa se adequar a essas novas realidades então nós entendemos que torna mais respeitado e democrático o próprio conselho porque ele passa a escolher o seu presidente ou a sua presidenta deputado Cobalchini só liga o microfone por favor a emenda substitutiva da autoria do deputado João Amir ele faz uma pequena correção no seu projeto de lei quando se refere a lei 17449 que institui o sistema historial de cultura coloca como de 12 de janeiro na verdade é 10 de janeiro essa é a correção que o deputado João Amir fez é é correcional tá certo obrigado então esclarecido coloco em discussão ainda a matéria coloco em aprovação quem concorda com o projeto de lei permaneça como está quem discorda se manifeste aprovado então PL 265 2 de 2019 pode continuar deputado Cobalchini projeto de lei 274.3 de 2019 da autoria do deputado Márcio Machado quando eu vou ler a emenda dispõe sobre o fornecimento de uniforme escolar na educação básica do estado de Santa Catarina devendo o vestuário ser compatível com o clima de cada município eu vou ler o artigo o artigo primeiro ele é mais elucidativo do que a emenda quem lê a emenda acha que o poder legislativo não tem a prerrogativa de impor ao estado uma obrigação de compra de uniforme mas quando se lê o artigo primeiro vê-se que não é isso o artigo primeiro é obrigatório quando fornecido uniforme escolar pelo poder público estadual que seja compatível com o clima de cada município ou região no estado de Santa Catarina então quando há a previsão da compra pelo estado o deputado Márcio apresenta aqui um projeto de lei que eu acho justo de que de acordo com o clima de cada região uniforme atenda aquelas características por exemplo na região serrana que é a região dele Larges e São Joaquim são regiões extremamente frias diferentes de Joinville de Blumenau então o espírito da lei do projeto é esse talvez não tenha sido devidamente entendido pela secretaria do estado da educação que talvez entenda que o projeto cria despesas não é absolutamente não é isso então mesmo diante da da matéria pelos órgãos consultados no governo do estado a comissão de justiça aprovou o parecer pela admissibilidade da matéria por unanimidade de seus membros igualmente a comissão de trabalho administração e serviço público aprovou também por unanimidade no mesmo sentido até por uma questão de bom senso eu também como relator na comissão de educação o meu voto também é pela aprovação da matéria porque ele atende as peculiaridades regionais uma vez se o estado adquirir é bem claro se não adquirir um projeto ele não surte efeito mas se adquirir que sejam respeitados as circunstâncias regionais em relação ao clima isso é que diz o projeto e o meu voto é pela sua aprovação projeto de lei 274 3 de 2019 de autoria do deputado Márcio Machado que dispõe sobre o fornecimento de uniforme escolar na educação básica da rede pública do estado de Santa Catarina devendo o vestuário ser compatível com o clima de cada município parecer pela aprovação eu coloco em discussão não havendo quem queira discutir em votação quem concorda permaneça como está quem discorda se manifeste projeto de lei 362 ponto 2 2019 que eu tenho deputado Nilson Berlanda que reconhece o município de Curitiba como o coração do estado de Santa Catarina o projeto foi aprovado na comissão de justiça tendo sido autor o deputado Ivan Ivan Nats aprovado por unanimidade justifica que o município de Curitibanos tem riqueza histórica cultural e econômica nascida a partir de tropeiros que tinham o local como ponto estratégico de ligação entre o sul e sudeste brasileiros palco de importantes movimentos como o contestado e a revolução Paulo Pilha promove a juntada do ofício 0038 2020 em manhã da Câmara Municipal de Curitibanos encaminhado moção de apoio número 01 2020 ao projeto aprovado pelos edis pelos vereadores por unanimidade encontra-se a certidão negativa de denominação emitida pela documentação da Alesc a lei estadual 16 722 2015 que consolida as leis que conferem denominação aditiva aos municípios paternenses prevê em seus artigos 3, 4 e 5 eu vou deixar de citar porque ele atende os requisitos desta lei observa-se dos autos do projeto e foi juntada toda a documentação exigida por lei para aprovação da denominação pleiteada assim senhora presidente meu voto é pela aprovação da matéria então projeto de lei 362 2 de 2019 de autoria do deputado Nilson Berlanda que reconhece o município de curitibanos como coração do estado de santa catarina eu coloco em discussão senhora presidente sim deputado silvio a título de informação e de esclarecimento pergunto ao relator nobre deputado de cobalcini se a cidade ou seja o município de curitibanos não tem outra denominação adjetiva já existente para não haver uma denominação sobreposta a outra não havendo ok se havendo também tem como fazer porque pode ser alterado mas nós aqui alguns anos atrás tínhamos uma lei que permitia denominar o município inúmeras vezes então o município era terra da polenta do feijão do arroz do caminhão e assim por diante e isso foi regulamentado então acho que é um ponto importante mesmo que já tenha outra denominação é possível no caso desse fazer alteração da lei e se não tiver outra denominação adjetiva ótimo segue em frente deputado Silvio a assembleia deu uma declaração de que não o município não tem outra denominação por isso que ele seguiu a sua a sua tramitação eu também tinha essa impressão porque é um município já bem conhecido e ele ainda que não tenha lei já é conhecido como operação de Santa Catarina geograficamente não literalmente o coração do nosso estado geograficamente é faltava a lei tá certo então eu coloco em discussão é isso já esclarecido coloco em votação PL 362 2019 quem concorda permaneça como está quem discorda se manifeste aprovado continuando deputado com o Banquini projeto de lei 373.5 de 2019 a autoria do deputado Kennedy Nunes institui no âmbito do estado de Santa Catarina a política de educação digital nas escolas e cidadania digital e adota outras providências este projeto ele foi aprovado na comissão de justiça com voto do relator deputado Fernando Vampiro acredito que como a sua tramitação deve ser dada deve ter sido dada no final do ano passado então ela deveria ter sido deliberada na comissão de educação mas em vista das circunstâncias acabou sendo ficando para deliberação neste ano né saliento que a medida contribui para a melhoria do sistema social e educacional mediante a instituição de políticas de educação voltadas a conteúdos digitais ao meu ver o projeto atende o interesse público e tem relevância social a medida que trata de questão cotidiana e de relevante importância assim o meu voto é pela aprovação da matéria PL 373.5 2019 da autoria do deputado Kennedy Nunes que institui no âmbito do estado de Santa Catarina política de educação digital nas escolas cidadania digital e adota outras providências coloco em discussão em votação quem concorda permaneça como está quem discorda se manifeste aprovado o projeto de lei quero só lembrar que os colegas deputados que eu sou autora de três matérias com relação a acesso à tecnologia da informação acesso ao crédito também para aquisição de computadores e estamos ainda aguardando para que esses projetos de lei também possam tramitar a partir da CCJ só fazendo então essa justificativa aqui então o PL 373.5 aprovado no âmbito desta comissão nenhum deputado contrário e continua a palavra com vossa excelência deputado Cobalquini projeto de lei 456.7 2019 de autoria do deputado João Amin que institui o prêmio alunos destaque nas escolas da rede pública estadual de ensino de Santa Catarina a proposição tem o objetivo de identificar e valorizar os alunos que se destacam tendo caráter educacional motivador e incentivador de um melhor desempenho escolar a matéria foi lida no expediente da sessão plenária de 26 de novembro de 2019 e posteriormente encaminhada a comissão de constituição e justiça tendo sido aprovada por unanimidade no dia 23 de junho de 2020 conforme o voto do relator deputado Luiz Fernando Vampiro ato contínuo seguiu para a comissão de trabalho de administração e serviço público na qual também foi aprovada por unanimidade tendo nesta oportunidade de relatar da deputada Paulinha aprovado seguiu a última comissão a tramitar qual seja a comissão de esta comissão de educação cultura e disponível da análise cabível corroborando as razões do autor da proposição concluo que a matéria em foco se destina a estimular o aprimoramento dos estudantes da rede pública catarinense bem como reconhecer aqueles que se destacam academicamente a proposta consiste na concessão de menção honrosa aos três melhores alunos com melhor desempenho ou média trimestral em cada turma por unidade escolar a ser concedida pela Secretaria Estadual de Educação nesse sentido observo que a matéria tem relevância social e assim sendo constato a sua conformidade com o interesse público a razão pela qual concluo que merece ser acatada neste parlamento assim sendo eu voto pela aprovação da matéria projeto de lei 456.7 2019 de autoria do deputado João Amin que institui o prêmio alunos destaque nas escolas da rede pública estadual de ensino de Santa Catarina eu coloco em discussão essa matéria presidente eu tenho uma dúvida nós temos um projeto que já foi protocolado há alguns meses que se chama prêmio padre Anchieta que tem um mote parecido só que institui uma sessão solene também não é obrigatório apensá-lo a este projeto do João Amin só porque se parece apesar de não serem iguais a dúvida a dúvida é essa é quero saber se é obrigatório propor o apensamento ou já que há essa diferença de sessão solene nome tudo mais podem continuar tramitando separadamente não eu entendo deputado Cobalquini eu entendo que essas matérias são distintas também isso porque inclusive uma se encontra ainda na CCJ e essa já está no estágio avançado esta está tramitando há mais tempo se fossemos seguir isso a última teria que ser apensada a essa então a última o último projeto ele é uma sessão aqui na assembleia enquanto que este a a a secretaria de educação é quem enfim dá os compreendido obrigado eu eu colocando em discussão eu quero solicitar vistas eu fiquei com alguma dúvida aqui eu quero consultar inclusive as escolas coloco então meu pedido de vista em apreciação ok então deputado Cobalquini sua última matéria aqui para relatar hoje foi o campeão hoje hoje rendeu hein presidente projeto de lei 36.2 2020 institui a rota turística Vale do Sagrado Vale do Sagrado Catarinense esse projeto de lei da autoria do deputado Ivan Nats a proposição institui rota turística abrangendo os municípios do Vale do Rio Tijucas e região visando o fomento ao turismo com exploração das vocações econômicas sociais e religiosas da região estimulando investimentos públicos e privados nas localidades o relator na CCJ votou pela aprovação da matéria com seu parecer aprovado por unanimidade em 30 de 6 de 2020 uma vez superada a questão constitucional resta a análise do objeto da proposta e que se revela meritória ao promover ações com finalidade de julgar e estimular o turismo bem como o desenvolvimento econômico social do Vale do Rio Tijucas o projeto ao meu ver atende o interesse público e tem relevância social à medida que trata de questão de relevância e importância para a região assim voto pela aprovação da matéria projeto de lei 36.2 de 2020 de autoria do deputado Ivan Nats que institui a rota turística Vale do Sagrado Catarinense coloco em discussão não havendo quem queira discutir eu coloco em votação quem concorda permaneça como está quem discorda se manifeste aprovado então é isso deputado Cubalquini é isso ok obrigado obrigada pela sua relatoria eu quero só fazer um pedido aqui acabou não entrando na pauta quero consultá-lo se é possível que a gente acrescente ainda enquanto requerimentos que nós já fizemos a devida leitura e aprovação tem um requerimento que nos chegou do conselho estadual de cultura solicitando apoio da comissão de educação cultura e desporto para a realização por meio da escola do legislativo de um ciclo de seminários online voltado a capacitação dos conselheiros municipais estaduais de cultura no primeiro semestre deste ano então é o ofício 012 encaminhado já fiz contato com a presidenta deputada Marlene Fengler no sentido de que os novos conselheiros municipais de finanças e os outros deputados da comissão de educação que solicitaram a inclusão dos nomes em relação a comissão do plano de carreira não estão nas outras duas comissões então eu gostaria de fazer um pedido para que a gente referendasse o nome do deputado Vicente e o deputado Fernando pela comissão de educação e nós trabalhássemos com o seu nome na comissão de finanças já que são dois membros na comissão de finanças a gente não definiu os nomes hoje deputada Ana não tramita o requerimento então para que a gente possa agilizar também uma pergunta a senhora proponente do a senhora como proponente do requerimento não se torna automaticamente membro e como membro da finanças também não poderia ocupar a vaga da finanças já que automática a senhora está como membro eu propus na comissão de educação e como proponente eu gostaria que fosse pela comissão de educação ok ótimo tudo bem pode ser esse encaminhamento com certeza pode ser então a gente trata disso junto à comissão de finanças para que um dos nomes indicados seja o seu tudo bem eu acredito que contarei com o seu apoio nessa proposição obrigada tem a palavra pública aqui já obrigada então agora eu passo a relatoria das matérias para a deputada Ana Campagnolo eu acho que a deputada Luciane castigou o Cobalquini que não parava de relatar projetos ele acumulou ano passado ficaram somente dois sobre minha responsabilidade um adianto que é pela rejeição e outro pela aprovação o primeiro 156.9 é do deputado Kennedy dispõe sobre a inclusão da disciplina noções básicas de direito apesar de eu considerar um projeto extremamente meritório o nosso voto tem quatro páginas eu apelo aos senhores para para o fato de que muitos e muitos projetos foram apresentados em âmbito nacional e estadual para a inclusão de disciplinas e todas com certeza meritoriamente por exemplo fundamental para os alunos que aprendam noções básicas de direito poderíamos dizer que também é fundamental que aprendam sobre os direitos da mulher por exemplo no combate à violência que as mulheres têm sofrido que noções de educação financeira também são fundamentais que uma disciplina voltada somente para a história dos povos africanos também seria fundamental no entanto são tantas as disciplinas que aparecem nesse sentido que nós construímos um voto pela rejeição apesar de todos os méritos de nosso reconhecimento ao trabalho do deputado Kennedy inclusive sempre digo isso a ele que antes de eu me eleger deputada meu voto sempre foi dele então ele perdeu o voto na última eleição mas sempre votei nele e acho que ele é um excelente deputado eu pontuo aqui também a questão de a proposição de uma disciplina de direito não levar em conta a complexidade desse tema supondo nós temos durante o ensino fundamental nós não temos a disciplina de sociologia ou de filosofia porque é entendimento quase que unânime que essas disciplinas são um pouco difíceis e requerem um pouco de um pouco a mais de senso crítico que os nossos as nossas crianças com 11 12 anos talvez não tenha eu entendo que a disciplina de direito tem esse mesmo complicativo noções básicas de direito passa uma falsa impressão de que se aprendeu direito embora isso não vá se efetivar na prática na minha concepção como tem acontecido com outros temas transversais e pontuo também que nós temos duas grandes dificuldades na nossa educação básica que são as dificuldades e os baixos resultados dos nossos alunos em disciplinas fundamentais como matemática e língua portuguesa e toda vez que você inclui uma disciplina a mais no currículo você toma carga horária de disciplinas como essas nós temos digamos as disciplinas de segunda importância que seriam por exemplo ciências sociais biologia química que também já tem um número de aulas menor do que matemática e português alguma disciplina do currículo básico vai perder uma carga horária se nós incluirmos noções básicas de direito então eu fundamentei inúmeras razões aqui não vou ler para os senhores porque é muito longo mas a nossa concepção é de que o projeto apesar de ser meritório e evado de boas intenções deveria ser reprovado entendo também com toda a compreensão do mundo caso algum deputado queira pedir visto ou apresentar um voto contrário obrigado deputada Ana PL 156.9 de 2019 de autoria do deputado Kennedy que dispõe sobre a inclusão da disciplina noções básicas de direito no currículo escolar do ensino médio no estado de Santa Catarina eu coloco em discussão não havendo quem queira discutir coloco o parecer contrário da deputada Campagnolo a este PL quem concorda com o parecer da deputada Campagnolo permaneça como está quem discorda se manifeste então aprovado o parecer da deputada Ana Campagnolo vossa excelência tem mais uma matéria isso mesmo é o projeto de número 511.8 2019 de autoria do deputado Felipe Estevam que dispõe sobre a divulgação de mensagens incentivando a doação de sangue em todas as competições esportivas eventos culturais clubes de futebol no âmbito do estado de Santa Catarina o projeto excelente do deputado meu colega de partido a matéria foi lida no dia 17 de dezembro do nosso primeiro ano de legislatura que é sido encaminhada para a Constituição e Justiça com diligência a inúmeras entidades após o prazo ter se extinguido o projeto então passou para as outras comissões já foi encaminhada a comissão de trabalho serviço público e agora está aqui conosco o nosso parecer é pela aprovação porque não entendemos que não tem absolutamente nenhum prejuízo educacional diferente do projeto anterior além de ser um projeto excelente de interesse público o nosso voto então é pela aprovação projeto de lei 511.8 2019 de autoria do deputado Felipe Estevam que dispõe sobre a divulgação de mensagem incentivando a doação de sangue em todas as competições esportivas e eventos culturais bem como em clubes de futebol no âmbito do estado de Santa Catarina parecer da deputada Campanholo pela aprovação da matéria coloco em discussão não havendo quem queira discutir em aprovação em apreciação quem concorda permaneça como está quem discorda se manifeste aprovado a referida matéria é isso deputada Ana isso mesmo eu passo a palavra agora então pela ordem ao deputado Fernando Crelin muito boa tarde senhora presidente senhora senhora deputada senhoras deputados dispõe sobre o PL 023.8 2020 de autoria do deputado Milton Obos esse projeto também teve o PL 25.0 2020 26.0 2020 28.0 2020 e 45.3 2020 que foram apensados são projetos dos deputados sempre é bom citar né dos deputados Kennedy Nunes Ana Campagnolo e deputado Coronel Mocelinho e deputado Ismael dos Santos trata-se de projeto que dispõe sobre a carteira de identificação estudantil de Santa Catarina Siesc popularmente denominada carteirinha Catarina e adota outras providências o autor é o deputado Milton Obos antes de qualquer manifestação e considerando a relevância do projeto em análise de mérito nesta comissão entendo necessária diligência aos órgãos instituições e entidades correlatas à matéria nos termos do artigo 142 do regimento interno propõe o diligenciamento à Secretaria do Estado de Educação ao Conselho Estadual de Educação à União Catarinense dos Estudantes à União Catarinense dos Estudantes Secundaristas e ao Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina seria pelo diligenciamento senhora presidente sim deputado então PL 0023.8 de 2020 de autoria do deputado Milton Obos que dispõe sobre a carteira de identificação estudantil de Santa Catarina popularmente denominada carteirinha Catarina e adota outras providências dentro dessa matéria tem vários outros projetos de lei apensados para ser do deputado Fernando Crele pelo diligenciamento a várias entidades e órgãos de governo eu coloco em discussão a referida matéria não havendo quem queira discutir coloco em apreciação quem concorda com o diligenciamento permaneça como está quem discorda se manifeste aprovado então o diligenciamento é isso deputado Fernando isso mesmo obrigado então seguindo a ordem tem uma relatoria de algumas matérias projeto de lei 212 0 de 2019 de autoria do deputado Jair Mioto que declara integrante do patrimônio histórico artístico e cultural do estado de Santa Catarina Camerata Florianópolis o meu parecer em relação a essa matéria eu não vou fazer toda a leitura mas o meu parecer é que nós temos uma resolução da comissão de constituição e justiça portanto nós reenviamos esse projeto de lei para a CCJ para que se posicione sobre o texto adequando a resolução justamente a resolução da da assembleia legislativa de Santa Catarina todos os PLs que tratam de matérias semelhantes nós temos então remetido novamente a CCJ para que seja adequado as normas internas da casa coloco em discussão em apreciação então para que se devolva a CCJ para se manifestar assim como os demais PLs quem concorda permaneça como estão quem discorda se manifesta aprovado então projeto de lei 4283 de autoria do deputado Volney Weber que dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização prevenção e combate à depressão a automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das escolas da rede pública estadual de ensino básico e adota outras providências essa matéria é uma matéria extremamente complexa é uma matéria que remete a vários a várias consultas e por isso o nosso voto é pelo diligenciamento do projeto de lei à Secretaria de Estado da Saúde ao Conselho Estadual da Defesa da Criança e Adolescente e ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina e por último o Conselho Regional de Psicologia da 12ª região esse é meu parecer eu coloco em discussão não havendo quem queira discutir em apreciação quem concorda com o diligenciamento permaneça como estão quem discorda se manifesta aprovado então o diligenciamento bem acredito que vencemos a pauta e já tem o indicativo da reunião para que nós possamos apreciar a única matéria que ficou na pauta a pedido da deputada Ana Campagnolo que é com relação ao projeto de lei 0079.2 então a sugestão é que seja feita segunda-feira às 13 horas é o horário que as comissões tem vago para que a gente possa fazer a nossa reunião da comissão de educação então eu quero já deixar em aberto essa reunião da comissão de finanças e já convocada a reunião aliás de educação para a próxima segunda-feira 13 horas como o único ponto de pauta esta matéria a ser apreciada essa deputada Ana que possa fazer a emenda ainda até sexta-feira para que a gente possa então também enviar aos colegas deputados tudo bem? Vou enviar com antecedência para que possam avaliar e ninguém precise pedir vista deputada exatamente obrigada pela sua compreensão deputada Ana eu agradeço a presença de todos os colegas deputados e deputadas presidente sim presidente é só título de informação como é segunda-feira eu não estou nesse horário disponível das 13 horas mas sem problema nenhum a minha ausência não vai comprometer o andamento do projeto tudo bem se o senhor conseguir encaminhar quem sabe uma substituição seria importante né deputado Silvio? talvez consiga mas você nem sabe que segunda-feira é um pouco mais mais difícil de encontrar um substituto de qualquer de qualquer forma eu vou tentar tá bom muito obrigada então eu agradeço então a presença de todos os colegas deputados e deputadas e encerro presente reunião da comissão de educação cultura e desporto grande abraço uma ótima semana a todos